Eu vou escolher aqui, aqui, aqui e aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá, guys. Estou aqui no Insaneizada naquele jeitão. Estamos com 1.430 dólares. Se você, por um acaso, gostar do Insane durante esse vídeo, o link do Insane vai estar aí na descrição. Utilize o cupom SAULO, caso seja o seu primeiro depósito. Ele vai te dar 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom SAULO30 vai te dar 30% em todos os seus depósitos. E lembrando que a cada dólar depositado aqui no Insane, você participa de um super sorteio mensal. Para você localizar o sorteio mensal, é muito simples. Ou você entra pelo link que vai estar aí na descrição. Ou então você entra aqui no nosso site, canaldosaulo.com, clica aqui em sorteios Insane. E aí você vem aqui, sorteio de uma M9 Baioneta Doppler de 10 mil reais. Para todos que usarem o cupom SAULO e o cupom SAULO30 durante esse mês de outubro, perfeito? Além disso, todos os dias tem um sorteio diário, certo? Que fica aqui logo na cara do site. Todos os dias tem um super sorteio diário, que é para as pessoas que depositam tanto no CSGO.net usando o cupom PROFIT, quanto no Insane usando o cupom SAULO e o cupom SAULO30. Você que deposita no Insane, você também pode participar do sorteio diário. Todos os dias sorteios incríveis. Olha só hoje, 6 mil reais. Agora vamos lá que a nossa meta aqui é forrar na Insaneizada. Eu já vou começar com os primeiros 100 dolinhos, fazendo uma loucura. Uma luva transporte, duas bombas. Eu vou escolher aqui, aqui, aqui e aqui. Deu 140 dólares. Aí eu vou clicar aqui de novo e eu vou fazer a mesma coisa. E saca. E eu vou fazer a mesma coisa. E saca. E eu vou fazer a mesma coisa. E saca. E eu vou fazer a mesma coisa. E saca. E eu vou fazer a mesma coisa. E saca, meu Deus do céu, guys. Eu acabei de fazer 100 dólares virar 721 assim, ó. Uma luva transporte virou uma carambite ultraviolet. Se eu quiser, eu troco por qualquer outra dessas opções aqui, mano. Dá pra eu pegar simplesmente uma baioneta Doppler. Eu transformei uma luva toda velha em uma baioneta Doppler Factory New. Assim. Nessa estratégia maluca. Retirar. Isso aqui é um vídeo no YouTube ou é um Reels? É um short? E aí você vai me falar. Caralho, Saulinho. Como você pensou nessa estratégia, irmão? Eu não sei. Eu só cheguei aqui e falei, foda-se. Chegou a baioneta Doppler Factory New. Meu amigo. Que liga o preço dessa faca. Ela vai estar disponível pra trocar em breve. Vou sortear ela pra vocês, é claro. Nova de fábrica, 4.602 reais. Nós ganhamos ela com 100 dólares. Mano, eu vou tentar fazer de novo. A mesma luva velha. Aqui, 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 aqui e saca. Aqui, aqui, aqui e saca. Aqui, 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 aqui e saca. De novo, tem que ser frio. Tem que ser frio. Pode acontecer isso aqui, né? Mas tá lá, velho. De qualquer forma, 100 doll virou 700. Agora 100 doll virou zero. Tá valendo. Vou pegar aqui duas skins de 50 doll. Duas não. Vou pegar logo umas 6. É o seguinte. Eu quero deixar esse crash ir até 14 vezes. Que vai dar a próxima, ó, 50, 10 vezes dá 500, 600, 700. Ah, Mari. Não deu. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos falar pra vocês que o modo de jogo que eu mais fico ansioso é esse crash. Basicamente, você tem que escolher a hora que você... Ai, você tem que escolher a hora que você vai sair fora. E ele pode ser duro. Eu quero até 14 vezes. Meu amigo. Nossa, mas nós já tomamos um fuminho aqui, guys. Que o nosso profit agora não tá tão grande mais, né? Nós começamos com o profit Giant. Mas também eu tô arriscando pra Dedéu, né? É óbvio que existe a chance de perder, né? Ainda mais jogando aqui no 14 vezes. Guys, eu vou tentar de novo fazer essa estratégia aqui no Mines que deu super certo. Eu gostei dessa estratégia. E, tipo, eu bolei ela do nada. Ó, 100 virou 138. Aí, aqui nós já vem... Ah, eu acho que eu dei sorte pra caramba, viu, guys? 138 virou 192. 192. Ai, eu dei sorte. Eu dei muita sorte. Vamos tentar. Eu dei muita sorte. Nossa, achei que eu tinha criado uma puta estratégia foda. Calmou. Calmou. Calmou o coração. Meu Deus. Nossa, guys. Que abalo. Ah! Nós saiu aqui. É brincadeira, né, irmão? Mano, o preto vai ter que buscar o vermelho. Eu vou fazer uma pequena grande loucura. Se der merda, abalo sim. E é claro que existe um mundo de dar merda. Preto. 300 dólares no preto. Nas últimas 100 rodadas veio 39 pretos, 51 vermelhos e 11 verdes. Arminha preta. Ganhamos aqui, ganhamos aqui. Voltamos legal pro jogo. 948 dólares. E, guys, de verdade, é o momento de meter-lhe o pé. Vou pegar essa estileta marble fade. 600 dólares. Se nós sacar essa ursa daqui, nós sai full no profit. Mas eu acho que eu quero dar mais uma arriscadinha de leve. Calma. Eu não vou conseguir entrar nessa rodada. Não vou nem tentar. Eu ia de preto, verde e arminha. Livramento. Livramento eu ia perder. Agora eu vou verde, arminha e preto. E se vier um verdinho. Ah! Tá valendo. Eu acho que a gente saiu muito no elas por elas, velho. A gente começou super bem. E, considerando que essas duas skins eu vou sortear pra vocês, legal demais. Eu agora quero mostrar essa baioneta que eu acabei de pegar pra vocês lá dentro do jogo. Nossa. Float zero. Nossa. Guys, eu acho que ela é phase 4, hein? Eu não tenho certeza agora se ela é phase 3 ou se ela é phase 4. Mas que ela tá bonita. Indiscutível. Olha isso, que beleza. Que faca top. Nossa. E eu vou botar ela justamente pra sorteio diário. Lá no dia 12 do 11. Baioneta Doppler. 4.700 reais, né? Torteio diário pra vocês. Uma baioneta Doppler top demais. E agora eu só vou esperar chegar essa estileta marble fade. Botar ela pro bolso também. O vendedor ainda não mandou ela. Mas assim que ela chegar eu já aceito e boa também. E aí, se você gostou aqui da dinâmica do Insane, tá bom que eu usei o saldo super rápido. Porque é justamente pra gerar o conteúdo aqui pra vocês, né? Com mais calma, com certeza você consegue potencializar o Profit. Se eu tivesse mais calma, com certeza eu conseguiria sair melhor. Caso aqui eu desse uma sorte cabulosa, né? Que eu fui fazer um bagulho super rápido aqui e acabou dando bom. Eu recomendo sempre você, quando você vai brincar, tentar aprofitar e tal. E com calma e com tempo. Brincar da melhor forma possível aqui. Porque querendo ou não, é um entretenimento. Não é renda extra. Você tem que fazer tudo isso com responsabilidade. Mas isso vocês já sabem. Se você quiser conhecer o Insane, o link tá aí na descrição. Cupom SAULO te dá 100% de bônus. Cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. É isso, o link do sorteio da Talon também aí, do sorteio mensal da Talon, vai tá aí na descrição. Todos os dias que você depositar no Insane, você tem direito a participar do sorteio diário. Todos os dias um sorteio super top. Tamo junto, meus lindos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, gente! É nóis! Tchau, tchau!